Desmaiou aí? Alguém fez xixi na calça de medo? Não? Então agora eu vou contar pra vocês A história mais terrível que eu conheço na minha vida Quem contou foi a minha avó Quando ela terminou de contar eu falei Vó, é mentira, essa história não existe não É verdade, Roberto, existe sim E eu cresci sem saber se é a história de verdade, se é mentira Só quando eu era grandão Quando eu fui visitar um jardim zoológico Longe demais da conta que eu vi um bicho lá Que parece esse bicho da história Eu tirei uma foto e trouxe aqui pra vocês Pra mostrar depois, quem quiser ver no final da história A fotografia desse animal Porque a história que eu vou contar Que legal Que chão É uma história chamada Um monstro marambalha É a história de uma menina Assim da idade de você, gente Que ela era órfã Não tinha pai, não tinha mãe Morava sozinha numa casinha A beira de uma floresta E a única coisa que essa menina aprendeu a fazer na vida Foi docinho, gente Ela passava o dia inteiro no fogão de neve na casa dela Fazendo docinho de coco, docinho de amiguinho Quando o docinho tava pronto Ela pegava o tacho Virava no tabuleiro Pegava o tabuleiro E colocava na soleira da janela Soleira que ele veio lá O que a janela tinha Colocava pro docinho esfriar Quando o docinho esfriava Ela cortava um tabletzinho Pra vender pros meninos que vinham da escola Aí os meninos passavam na porta dela E chamavam Ô menina Hoje tem docinho de quê? Ela saia pra fora e falava Ah, hoje tem docinho de coco Vai terminar um docinho aí Aí ela vendia os docinhos Com dinheiro Comprava mais coco Mais amiguinho Comprava arroz Feijão Comprava as coisas pra ela Mas o sonho dessa menina, gente Era comprar tarde bicicleta Ai, pessoal Naquele dia Ela tinha acabado de inventar bicicleta Quando a menina viu uma pela primeira vez Ela ficou que nem boba correndo atrás Ah, gente, que legal Não compre bicicleta E ela corrigiu de um lado pro outro Ela ia na loja e falou assim Moço, eu queria comprar uma bicicleta Ela não sabia falar bicicleta É falar bicicleta, né? Eu vim comprar uma bicicleta Eu falei, menina É bicicleta É isso mesmo Aquele negócio de duas rodas Ô menina Só tem de duas rodas mesmo, né? Ela falou, toma o dinheiro Conta aí O homem contava Não, dá pra comprar Tá faltando dinheiro Falei, tá bem Então eu vou vender mais docinha Amanhã eu volto, tá? Ela ia lá, vendia mais doce Juntava o dinheiro Boa, sou Hoje eu vim comprar bicicleta De duas rodas É bicicleta, menina E só tem de duas rodas mesmo, né? Falei, conta o dinheiro O homem contava Não, dá pra comprar não O dinheiro dela, gente Nunca dá pra comprar tal de bicicleta Ela tava desistindo já Mas foi então Um dia Na casa dela Tarde da noite Que ela teve uma ideia Aliás, nessa história Quando a gente tem ideia A gente faz uma cara assim de Eeeh E ela tava lá bem fazendo os docinhos Quando veio a ideia E ela fez Eeeh E isso Daqui a alguns dias Vai ter uma festa lá na cidade Então se eu fizer um pouco de docinho aqui em casa Eu vou vendê-la lá Vou ficar rica E vou comprar minha bicicleta Ah, pessoal E ela danou fazer docinho Ela fez a primeira noite 999 docinho A janela tava rotada de doce É doce em cima da cama No armário Na prateleira E o cheiro de doce As pessoas andavam lá na cidade A mais de 7 léguas de distância E já sentiu o cheiro Que a coisa A caminha Tá fazendo docinho Peraí É docinho de coco? Não É docinho de amendoim Ah, eu vou comprar na mão dela Pois, pessoal Naquele dia Tava ela fazendo a última fornada de docinhos Foi então que ela escutou, gente O barulho do vento Entrando no meio da floresta Passando debaixo da porta E apagando a lamparinha Que ficava acesa na cozinha Que antigamente não existia luz elétrica não, tá? Era uma lamparinha Que ficava acesa dentro de casa E o barulho do vento Foi bem assim Presta atenção, hein? E o ventinho veio Apagou a lamparinha Ficou tudo escuro Ficou tudo escuro Deixa eu acender essa lamparinha outra vez Quando ela foi acender a lamparinha, gente Ela olhou Pra janela da cozinha Foi que ela viu Deus me livre quatro Cruz que é Deus padre Ela viu uma mão mais ou menos Desse tamanho Com os quatro dedos só Tinha uma zerruga preta e branca naquela mão E aquela mão subia na janela Apanhava os docinhos Comia bem só Clac 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 E tá querendo me dar um susto E tá querendo me dar um susto Ah, mas pode deixar Quando esse menino colocar essa mão aqui outra vez Eu vou segurar a mão dele E quem vai assustar vai ser ele Ah, pra quê, gente? Ela nunca deveria ter segurado aquela mão Quando aquela mão piluda Derrugosa com quatro dedos Subiu pela terceira vez na janela Aquela coisa de Clac 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 A menina pulou E segurou a mão bem assim Ahá Eu peguei Olha o tamanho da mão Olha o tamanho da mão, gente E ela foi puxando aquela mão Pra dentro da cozinha dela Quando a mão foi chegando no final A menina começou a perceber Que a mão foi ficando gelada A mão não só foi ficando gelada Quando começou a tremer Quando aquela mão começou a tremer Eu falei Meu Deus do céu Essa mão Gelada desse jeito E desse tamanho Tá parecendo É com a mão Ahá Você assustou? Ah, menina Não é tipo Conta, olha Eu repito Se você que tá ouvindo a história Já assustou? Esse é o primeiro susto Eu falei que a história dava quanto susto? Sete É só o primeiro, né? Gente, ela assustou dez vezes mais que vocês Tava ali, gente Na frente dela A verdadeira aberração da natureza Que eu vou até mostrar a fotografia Não, depois no final eu mostro É melhor A fotografia desse bicho Eu vou descrever esse bicho Pra vocês terem uma ideia Como é que ele é, hein? Ele tem a espada, gente Parecida assim com um pato de bode O corpo dele parece assim Com um corpo de boi Os braços parecem com um braço de gorila Com a grossura da coxa de um homem Que raspeja assim no chão Esse animal tem uma boca Que é desse jeito Desse jeito Com 352 dentes Nós contamos uma vez 352 Sério Tem dois chifres Que dão sete voltas Olha no nicho Que é sete E termina em duas plantas Feadinha pro céu Agora a coisa mais terrível Gente Esse animal fala Sério Pra nós sentir isso Tudo que o bicho falava é louro Lá, lá, lá Mas ele fala, gente E ele falou com a menina Mais ou menos assim Eu vou tentar imitar a voz dele Pra vocês terem uma ideia Como é que o bicho fala Presta atenção Quando eu vi Eu fiquei até com medo E minha avó falou Que é assim mesmo Que o bicho fala Porque o bicho é feio Gente Eu vou fazer Pra vocês terem uma ideia Menina, menina Você tem muita sorte, menina Geralmente eu devoro as criancinhas da sua idade Mas como você faz os docinhos que são uma delícia Todo dia, meia-noite Eu venho na sua casa comer docinho O dia que não tiver docinho Eu vou entrar na sua casa Vou te dar um susto tão grande Que o seu cabelo vai arrepiar E você vai desmaiar A menina ficou desesperada E falou Não, mas que eu venho Não faço mais E ela caminhou Fazendo docinho E o marambai pegou o tabuleiro Enfiava tudo na boca de uma vez Que nem criança gulosa em festa de aniversário Depois comia tudo, gente E ia embora Cantando uma musiquinha Que até hoje, gente Quando eu lembro Do peito odinho Olha a musiquinha que ele cantava Aquela coisa assim Eu vim comer docinha Eu vim comer docinha Eu vim comer docinha E todo dia era a mesma coisa Dava meia-noite Ela colocava o doce na janela Ela escutava Eu vim comer docinha Eu vim comer docinha Gente A menina só fazia doce Pro tal de marambai Até que chegou o dia Que acabou o dia Deve comprar o coco O amendoim O arroz, o feijão Ela falou Sabe uma coisa, gente? Eu vou embora daqui Ela só pegou as coisinhas Colocou na mala Gente, vai pensando bem Não adiantou ir embora, não Esse bicho tem um olfato Muito poderoso Eu posso fugir Para sete cidades de distância Que ele vai me encontrar Pelo cheiro E vai me devorar Toda uma coisa Eu vou sentar aqui Vou esperar o bicho chegar Estava lá, gente A coitada Chorando na porta Da casa dela Foi então, gente Por obra e graça de Deus Que apareceu A primeira coincidência Dessa história Naquela estradinha Que há dias Não passava mais ninguém Por obra e graça de Deus Apareceu o nome Com balada de agulhas Era um vendedor de agulhas Ele estava Olha a agulha Agulha de caché Tricota de bordado Olha, menina Quer comprar agulha? Não, moço Eu não quero comprar agulha não Porque o marambai vem aqui hoje O quê? O marambai vem aqui hoje? Deus me livre Guarda, menina Sabe você que esse bicho É muito perigoso? Numa noite Vieram três caçadores americanos E vieram armados de canhão Bazuca, riolejo, discolês Micro-ondas Aquela coisa moderna E cercaram o bicho Pois quando o bicho estava cercado Ele deu uma patada E matou dois Dos três caçadores americanos Só sobrou um Todo cagado Mijado Os olhos bugueados O cabelo arrepiado E a única coisa que ele fala No hospital lá em Machachuches É uma coisa assim É o marambai é maigote É o marambai é maigote Mas eu sou comendo dele É marambai é maigote Esse é maigote da Silva Já gostei? Eu estou indo embora Com as minhas agulhas Porque o marambai é muito perigoso Não, senhora Eu acabei de ter uma ideia Só um minutinho Um grubalá de agulha no chão Pegou um pacotinho Vem cá, menina Vem cá Dentro desse pacotinho Eu tenho 100 agulhas São agulhas bentas Que foram benzidas Pelo santo papa lá de Roma Pelos pastores de duas igrejas E pelos médios 700 espíritas É agulha para tudo Quanto é religião E você vai pegar essas agulhas E vai pregá-las na porta Da cozinha da sua casa Em forma de cruz Presta atenção Em forma de cruz Quando der meia noite O tal de marambai Vai vir procurar o docinho E não vai encontrar Vai querer entrar na sua casa Para onde ele vai entrar? Pela porta Quando ele empurrar a porta Da cozinha Vai espetar a mão Nas agulhas Vai ver essa cruz Vai pensar que é Deus Que mandou um anjo Para te ajudar E nunca mais Vai te incomodar A menina pesquisar a menina Ai gente A ideia é muito boa A ideia é muito boa Obrigado moço Mas Quando ele foi embora Foi gente Não vai adiantar nada não Gente O marambai é muito grande Ele tem dois metros e meio De altura O que vai adiantar A agulha benta Sabe uma coisa Eu vou sentar aqui Eu vou esperar o bicho chegar Estava ela lá chorando Na porta da casa dela Foi então que aconteceu A ter a segunda coincidência Dessa história Naquela estradinha Que não passava mais ninguém Apareceu um homem Com um saco cheio de cobras Uma cobra de boia Rolada na cintura E uma cobra cascavel na mão Era um caçador de cobras e serpentes Ele estava Olha a cobra Olha a serpente Cobra que fazer soro Que matar os inimigos Olha a menina Quer comprar uma serpente E aí Falei meu moço Eu não quero comprar serpente não Porque o marambai vem aqui hoje O que? O marambai vem aqui hoje? Deus me guarde menina Sabe você que numa noite Eles vieram sete caçadores franceses Peraí moço Não era três americanos Não, não Eram sete caçadores franceses E vieram armadilhas Bazuca, reuniões Escolhendo em plana Anteira para a bólica Cercaram o bicho Pois ele deu um vence E matou seis Dos sete caçadores franceses Só sobrou um Todo cagado Mijado E a única coisa que ele fala Até hoje No hospital de Paris Erro, marambai, amandier Erro, marambai, amandier Então nós achamos que o nome dele É marambai, amandier, amandier da Silva Eu tô indo embora Com as minhas cobrinhas Porque o marambai é muito perigoso Não, senhora Acabei de tomar a ideia Só um minutinho Um homem fiou o saco Deixou o saco de cobre o chão Pegou duas cobrinhas Vem cá menina Aqui nesse saco Eu tenho as duas cobrinhas Que são as cobrinhas mais denemosas do mundo Uma picada De uma dessas duas cobrinhas É capaz de matar um elefante em dois segundos Eu vou dar as pra de você E você vai colocá-las dentro do pote de água Da cozinha da sua casa E vai tampar Vai pregar as agulhas abertas na porta Quando der meia noite O tal de marambai Vai vir procurar o docinho Não vai encontrar Vai querer entrar as pra casa Quando ele empurrar a porta Vai espetar a mão nas agulhas Vai sair um sanguezinho Ele vai querer lavar as mãos Aonde que ele vai encontrar água? No pote de água da cozinha Quando ele estampar o pote de água E for lavar as mãos As cobrinhas Vou morder a mão dele Você vai contar até dois Um, dois E o bicho Cai mortinho no chão A menina Que ideia maravilhosa Mas é claro Cobrinha venenosa Mas Quando o homem foi embora Gente Pensando bem Não vai adiantar nada não Gente O marambai não é muito grande Ele tem três metros de altura O que vai adiantar gente? Não Era dois metros e meio Mas quanto mais metros Eu tenho maior Ficou o bicho Tá com três metros já Eu vou sentar aqui Vou esperar o bicho chegar Tá Agora ela chora Foi então que aconteceu A terceira e última coincidência Dessa história Naquela estrada Que a dia não passava mais ninguém Por obra e graça de Deus Apareceu um homem Com uma pedra na cabeça No tamanho do céu O que é que aquilo é marambaia? Mas não era marambaia não Era um rapaz assim Fortão Bonitão Que nem eu Assim desse jeito E ele carregava uma pedra na cabeça Olha a pedra Pedra pra represar rio Olha a menina Quer comprar uma pedra aí? Pesa 100 quilos São moço Quem compra pedra? O que? O marambaia vem aqui hoje O que? O marambaia vem aqui hoje? Olha a menina Deus me livre guarda Mas esse bicho já matou Mais de 300 caçadores Foi uma turnê mundial De caça marambaia Vieram armados de canhão Bazuca Raio leite Escolhendo micro-ondas Pois o marambaia Tinha uma arma secreta Que ninguém sabia Ele virou e Puff Soltou um pão Matou 299 caçadores Só sobrou um Todo cagado Mijado Esse bicho é muito perigo Não senhora Tome um minutinho menina Vem cá Eu vou te dar de presente Essa última pedra Ela pesa 100 quilos Você vai colocar Presta atenção Em cima da porta do seu quarto Presta atenção Em cima da porta do quarto Vai pegar as agulhas Na porta da cozinha Em forma de cruz E vai colocar as duas cobrinhas Dentro do pote de água Quando der meia-noite O tal de marambaia Vem procurar o docinho Não vai encontrar Vai querer entrar na sua casa Quando empurra a porta Vai espetar a mão nas agulhas Vai sair sangue Vai querer lavar as mãos Quando enfiar a mão No pote de água As cobrinhas vão mordê-lo Ele vai sentir cócegas E vai querer entrar no seu quarto Dando gargalhada Quando empurra a porta do seu quarto Cai a pedra de 100 quilos Na cabeça dele Ele cai mortinho no chão A menina pensou e Que ideia ótima moço Moço O homem já ia correndo Que nem doido Pela estrada afora Gente, pensando bem Não vai adiantar nada não Mas também que adianta Ficar aqui chorando A gente de casa É que nem véspera de prova A gente fica rezando Rezando Mas estudar que é bom Não estuda não, né Eu vou fazer Que as me ensinaram Ela foi lá Pegou a gente as agulhas E pegou as agulhas Na porta da cozinha Em forma de cruz Só que as agulhas Estavam aparecendo Gente Gente, o que eu vou fazer? A agulha está aparecendo O bicho não é bobo Ele vai passar aqui Vai ver a agulha na porta E claro que não vai querer Colocar a mão Pois naquele momento Gente, passou uma vaca Na porta da casa dela Sabe que as vacas Ficam bastante chiclete? Para na porta da casa dela Olha para a menina Faz aquela cor de E salta um monte de strun Na porta da casa dela Toda na vaca A senhora vem fazer O cocô da minha Essa ideia é ótima Ela foi lá Pegou o cocô da vaca Tampou as agulhas Era a mania Que ela tinha De lamber a mão suja e doce Ela esqueceu Ela lamber a mão suja daquilo Foi lá Pegou as duas cobrinhas Olha que bonitinha Colocou as duas cobrinhas Dentro do pote de água Tampou com o pratinho Pegou aquela pedra De 100 quilos Ah, gente Essa parte da história Acho que é um pouco mentirosa Eu estou pensando aqui Como é que uma menina O tamanho de vocês Ia conseguir Colocar uma pedra De 100 quilos Em cima da porta de um quarto Minha avó falou que foi com muita fé Que ela falou Ah, Maria, gente Que eu sou com muita fé Mas não foi fé Não, foi desespero Com desespero A gente faz qualquer coisa, né E ela colocou a pedra E ela mais que depressa, gente Entrou pra debaixo da cama Ela achou um cabo de vassoura E ficou segurando Um cabo de vassoura Tremendo de medo Pois foi só ela acabar De entrar, gente Debaixo da cama Que ela escuta o relógio Da torre da igreja No centro da cidade Soaram as 12 badaladas Da meia-noite Aquela coisa de Bem 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 O olho da menina Já fez o que eu senti Pfff E me deu de céu Tá fácil da hora O cabelo da coitada Pfff Meia-noite Desce Ela já escuta o barulho Do vento Vindo pelo meio do mato E apagando todas as lamparinhas Da casa Aquela coisa de Aí o cabelo da coitada Meia-noite Meia-noite 15 Ela escuta já Aquela musiquinha infernal Aproximando Meia-noite 16 Ela já escuta a voz mais alta Eu vim comer docinho Eu vim comer docinho Eu vim E ela escuta gente Aquela mão piluda Derrugosa Fedoreta Com quatro dedos Subindo na janela Vai praquilo que os docinhos Dêem assim Cloc 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 Aí vem aquela voz O quê? Não tem docinho hoje? A sua pestinha Eu te falei Que o dia que não tivesse docinhos Eu ia entrar na sua casa E ter um susto tão grande Que seu cabelo ia arrepiar E você ia desmaiar Aonde que é a porta? Ah Ali é a porta da cozinha Pois eu vou entrar por ela É agora Minuto de céu 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 E o marambaia Foi em direção à porta da cozinha Eu vim comer docinho Eu vim comer docinho Eu vim comer docinho Eu vim E ela escuta alguém parando perto da porta E abrindo a porta da cozinha Bem assim Pac Que isso menina? Ah não é possível? Você colocou agulha na porta da cozinha O que é isso? Cocô de boi Ah não Você pensou que agulha Com cocô de boi ia me deter? Você me deixou Foi com ralva minha Pois agora Eu vou entrar no seu quarto Primeiro Eu vou lavar minhas mãos Olha onde tem água Ah Ali tem um pote de água na cozinha Eu vou lavar minhas mãos Já vou entrar no seu quarto Meu Deus do céu Minuto de céu Minuto de céu Minuto de céu Minuto de céu E o marambaia gente Foi em direção ao pote de água Cantando a musiquinha Eu vim comer docinho Eu vim comer docinho Eu vim comer docinho Eu vim E ela escutou Alguém parando perto do pote de água Destampando o pote E mexendo na água Bem assim Que água fresquinha menina Até parece com a água Que eu bebo Que é isso menina Mas que brincadeira Mas sem graça Você colocou cobrinha no pote de água Mas agora eu vou entrar no seu quarto E vou te dar aquele susto mortal E o marambaia gente Dessa vez Mudou a toada da música Ele foi cantando Eu vim comer docinho Eu vim comer docinho Ai eu vim comer docinho Parou o pé da porta Abriu o maçanete Parou e fez Eu acho que agora Acabaram-se as armadilhas Caiu aquela pedra De fim Que lhe na cabeça do bicho E o bicho gente Caiu no chão Com a boca aberta De frente pra minha Quando ela vê gente Aquela boca Com 352 dentes De frente pra ela Ela fez aquilo Que toda criança normal faz Quando leva o susto Ela fez o Aaaaaaah 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 E o barabá Aaaaaaah 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 E o barabá Aaaaaaah E ela vai saindo Debaixo da cama gente Com um cabo de vassoura Na mão Eu acho que morreu Graças a Deus Vocês já viram pessoal Quando o caçador mata o animal Geralmente eu coloco o pé Em cima do peito O bicho Pra fazer aquela pose Com a fotografia Aquela coisa assim Ai gente Ela foi fazer a mesma coisa Tava aquele bichão De 4 metros de altura Deitado no chão 860 quilos Ela vai lá Coloca um pé Em cima do peito O bicho Faz aquela coisa assim Da Nadinha Que ela era assim Como vocês Não se contentou Em colocar um pé só Colocou os dois pés Em cima do peito Do marambalha E pfff Pfff Quando ela começa A acudir muito gente Ela começa a olhar Pro nariz do marambalha Ela vê o nariz Do bicho mexendo Aqui a coisa assim De Aaaaaaah 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 Sua mãe faz quando é um zangado Com você Imagina isso 10 vezes pior Eu falei Meu Deus do céu Esse nariz mexendo Tá parecendo Que esse bicho Aaaaaaah Olha pessoal O marambalha Não tinha morrido não Ele só tinha desmaiado Pois ele foi pegando A perna da menina Foi levando a perna Na boca Pra dar a primeira mordida Ela tava com um cabo De vassoura na mão Pera gente Pausa Se você tivesse Com um cabo de vassoura Na mão Um cachorro pitbull Fosse te atacar O que você fazia Com um cabo de vassoura Com um cabo de vassoura Começou a fechar os olhos E dá vassoura Com o olho fechado E aaaaaaah 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 Hoje ela parecia Um doido Rodando a bengala E o marambalha Começou a levar vassoura No bumbum Mas com o ferro no chico Olha ele aguentou Alô 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 Olha ele aguentou Mais ou menos Vale a pena continuar É Dá pra ouvir a voz Dá Ele aguentou Mais ou menos Gente Por uns 10 minutos Quando ele viu Que a menina Não tinha jeito Tava batendo Que nem doido Ele viu a janela aberta Ele foi pular a janela E ainda levou Uma vassourada No bumbum Pai E foi do outro lado da rua Mas a menina A gente continuou No quarto dela Batendo na cama No guadarrão Pensando que fosse Uma rambaia Olha ela só foi Abrir os olhos Quando amanheceu o dia Ela Ai 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 Foi embora Já tinha ido embora Mais de 8 horas atrás Ela quebrou a cama Quebrou no guadarrão Com o codinho Com tanta vassourada Que ela deu Mas quando ela Puxou Ela viu que Tava cheio de pedrinhas De ouro Sabe o que nós descobrimos Que o tal de marambai A gente gosta de dormir Em mim O dinheiro abandonado E como ele nunca Toma banho O pelo dele Fica muito secoso Então as pedrinhas Estavam todas grudadas Alô As pedrinhas Estavam todas grudadas No pelo dele E aquela noite Levou tanta vassourada Que as pedrinhas Caíram todas no chão Pois ela pegou as pedrinhas Colocou numa sacola Colocou aquilo nas costas Correu pra cidade E contratou 300 pedreiros E levou construído pra ela Em prazo de uma semana Um castelo imenso Grandão Com sete torres Aliás O primeiro castelo Com sete torres do Brasil Foi essa menina Que construiu E segundo a história Ficou tão rica Mas tão rica Que em vez de comprar Uma bicicleta pra ela Ela comprou quatro bicicletas Uma preta Uma branca Uma roxa Uma amarela E um dia Ela tava bem feliz da vida Andando com as quatro bicicletas Que ela andava com as quatro Ao mesmo tempo Tava andando com as quatro Adivinha quem apareceu? O Marambai O Marambai Sem sumir Se a foder Sem comprar reserva De proteção ambiental Foram os três vendedores Ô menina Eu não sei Que as agulhas Bento adiantavam Ela é muito obrigada Ô menina A simpatia da cobra Ajudou Ela é Deus te ajude Ô menininha pedra Ela é muito bem Obrigado Na verdade Se não fosse ela Que tivesse enfrentado Aquele bicho Com um cabo de vaceira O Marambai Ela tava onde? Morta Na barriga do Marambai Só que tem uma coisa Gente Essa história Ainda não terminei Alguém por acaso Contou quanto susto A história deu até agora? Sete Não? Quantos? Seis Seis sustos Muito bem A história saiu de seis sustos E eu falei Que a história tava Quantos sustos? Sete Sete Menos seis Tá faltando? Um Só que esse último susto Vocês não vão sentir Não vai ser aqui na praça não É uma experiência científica Que eu vim aqui Pra ensinar pra vocês Hoje à noite Quando vocês vão ficar pra casa Experimente pegar um docinho de coco Ou de amiguinho E colocar na janela da cozinha Lembra seu pai Se a mãe dá uma vortinha E fique sozinho Vem de casa Olhando um docinho Se o docinho desaparecer Pro resto das suas vidas Você tem que colocar Docinho na janela Porque o dia que você esquecer É bom você arranjar um pouco E a água de passoura Porque senão Ou o bicho vai pegar Ou você Pela sétima vez Vai Assistar Obrigado Bem pessoal Entramos por uma porta E saímos por outra Outro dia eu volto aqui Pra contar outra E aí Obrigado.